Olá, vamos ver as atividades do dia de hoje? Vamos dar uma olhada no calendário? Hoje é dia 19, terça-feira. Matemática, medidas de massa, peso. Para o ano de 2021, precisamos acreditar que os preços dos alimentos irão baixar, pois tudo está muito caro. Quando o adulto vai ao mercado, ele pode notar que todos os alimentos ficaram mais caros. Veja alguns alimentos que são vendidos no quilo e que também aumentaram os preços. As frutas, a carne, o tomate, a cebola. Para saber a quantidade que levaremos para casa, é necessário utilizar uma balança para pesá-los. Pegue o livro de matemática e faça a atividade na página 156. Medida de massa, que é o peso. Nessa balança, um abacaxi em um prato e dois sacos de feijão no outro. Veja que um está mais alto e o outro está muito mais baixo. Isso porque o peso dele está diferente um do outro. O que é mais pesado, cai mais para baixo. O mais leve acaba ficando mais para cima. Então vamos responder as questões. Assinale o que podemos afirmar com certeza, só de observar essa figura. Os dois sacos de feijão e o de abacaxi têm o mesmo peso? Será que isso está certo? Observe bem e pense. Os dois sacos de feijão são mais pesados do que o abacaxi? Será? Não sei. Olha bem a figura. Os dois sacos de feijão são mais leves do que o abacaxi? Observe a figura para responder e você vai responder no quadradinho que tiver a frase correta. Fazendo um X. Medida de tempo. Olha um relógio aqui. Lembra que é o relógio digital? Aqui é das horas e aqui dos minutos. Então são sete horas em ponto. O relógio ao lado está marcando o horário em que Pedro saiu de casa para ir à escola. Bem cedo, não é verdade? No período da manhã. Às sete horas. A aula da tarde começou três horas depois desse horário. E a aula de matemática começou uma hora antes da aula de artes. Prestem bastante atenção nessa informação. Ela vai ajudar a responder as questões seguintes. Ah, anote os horários nesse relógio. Qual é o início da aula de matemática? Matemática são três horas depois das sete. Então você vai contar. Sete, né? Mais três. Oito, nove, dez. Então vocês vão colocar aqui o horário. Dez. Tá bom? Agora esse aqui eu não vou contar. Esse aqui vocês vão ter que descobrir. A aula de matemática começou uma hora antes da aula de artes. Então, de matemática começou uma hora antes da aula de artes. Que horas então começou a aula de artes? É um desafio, hein? Mas você consegue contar com os dedinhos. B, agora responda. Quantas horas já se passaram do horário em que Pedro saiu de casa até o início da aula de matemática? Você vai colocar o resultado bem aqui, tá bom? Geografia. Todos nós esperamos que as aulas voltem de forma presencial para podermos estar todos juntos novamente. Vocês sabiam que a nossa escola passou por algumas reformas? Para que ela continue assim, é necessário cuidarmos muito bem dela. Para isso, devemos colocar todas as coisas em seus devidos lugares e não jogarmos o lixo no chão. Então, pegue o seu livro de geografia e faça atividade da página 24. 3. Procure em jornais e revistas imagens de dois objetos que existem na sua moradia. A, colhe essas imagens no quadro abaixo. E B, ao lado das imagens, escreva o nome de cada um deles. E temos um desafio. Agora você vai fazer um mapa da cozinha da sua moradia. Preste bastante atenção onde estão as peças e os objetos. Coloque a pia, geladeira, fogão e a mesa na posição correta. Faça do jeito que você achar que tá certo. Pinte pra ficar bem colorido. Vai ficar super legal. Um beijo e até mais!